Música 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 Fala aí jovens gafanhoto, os tranquilidade aqui ao mesmo Mármol Baila Oi gente eu sou a Maywa Oi gente eu sou a Giovana Martins E vocês estão aqui no Chacotatins Música Galerinha, ó, mano, já vou pedir pra vocês deixar o like. Gafanhotos do meu coração, eu quero falar um negócio pra vocês aqui. Já vai deixando aquele like que é fundamental pra gente. Oi. Estamos aqui com a... Giovana Martins. Giovana Martins, galerinha. O... Oi. O canal dela tá no primeiro link da descrição, galerinha. E no final também vai tá aqui uma via com ela assim, lá em cima, assim, ó. Lá em cima que clica, assim, entra no canal dele e se inscreve. Quero deixar uma notícia muito importante pra vocês, galera. Que os sorteios, alguns sorteios da camiseta do casal canário que ninguém tá vestindo apenas é ela. É ela. Vamos bater palmas. Então, galerinha, é o seguinte. Alguns sorteios das camisetas serão feitos através do canal dela. Então, pra você que quer ganhar a camiseta, eu já peço pra você se inscrever no canal dela pra ficar por dentro de tudo. Ative o sininho lá. Que lá vai sair muitas novidades e a gente casal canário tá fechado com ela aqui pra caramba, né? É, já tem um vídeo lá, né? Que se Deus quiser vai bombar nada. Então, já tem um vídeo lá no canal dela, né, amor? A gente já gravou com ela há esse tempo atrás e tá muito foda. Vamos lá dar uma conferida. Tá no primeiro link aqui, né, amor? No primeiro link na descrição. E lá, tipo, tem todas as perguntas que muitas pessoas querem fazer pra gente. E às vezes não consegue, porque a gente não tem tempo. Ela foi lá e reservou. Fez uma lista de perguntas lá. E tudo que vocês querem saber do casal canário vai tá lá. Pergunta de muitas pessoas, que é vocês mesmos, que deixou lá nos comentários, nossos vídeos. Ela foi lá, pegou, perguntou pra gente. Então, galerinha, quer saber um pouco mais de casal canário? Acabando esse vídeo aqui, você já corre no canal dela lá. Dá um like lá pra fortalecer e fala, vim pelo casal canário. Vocês vão tá participando do sorveio de camiseta. A gente tá de olho, hein? A gente vai correr lá agora e ver quem foi lá pelo casal canário. É tipo assim, a gente tá obrigando vocês. Não, né? Pelo jeito que ele tá falando. Galerinha, hoje a gente tá... Deixa eu só falar um pouquinho, né? Vamos lá e sai. Vamos lá e sai. Distraído. Então, né? Pode colocar a canela assim, ó. Distraído não. Distraído não. Distraído não. Puta, né? Distraído não. Quem olha na câmera e fala, deixaram não. Que inglês é esse? Fala, fala. Gente, estudem. Não queira ser um youtuber. Estudem. Isso aqui é os youtubers de hoje em dia. Eles do BBF. Just shut your mouth. O brinquedão vai ser o seguinte. Eu vou rodar isso daqui e vai ser o verdade desafio. Pronto. Só rodar isso aqui e vai ser o verdade desafio. E aqui vai ter as perguntas muito... Mano, 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 mano. Mas se for o desafio, tem. Cumpriu o desafio. Tem. E eu posso falar a verdade. Quero a verdade. Aí ela vai falar lá, né? E se eu não querer responder, eu faço o desafio. É isso, né? É isso, né, ônibus, doutorizé? Isso, isso. É isso, correta, correta. Isso, isso, isso. Então vamos lá? Vamos. Quem começa? Pelo. Vamos tirar? O que que nós tira mais? Nós tira... Empoupar. Empoupar de três! Dois pedra, papel. Vai. Pode ser! Dois pedra, papel. Escolhe um. Dois, dois... Quem tirar diferente, roda primeiro. Isso. Isso, pode. Dois, um. Dois, um. Ah, mas... Tá. E se fudeu. Quem ia perguntar pra ela? Ah, tem muitas coisas que eu tenho que te perguntar. Vamos lá. Vamos. Vai. Eu pergunto pra ela. Aêêêê. Começou muito bom, né? Queira, 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 tá. Então vou perguntar pra ela aqui, galerinha. Os pais delas estão bem aqui. Depois eu não vou mostrar, porque eu não sei se eles querem que mostram. Mas enfim, eles estão aqui do lado. Então eu quero fazer uma pergunta pra você. Essa semana, você ficou com alguém? Não vale mentir, verdade. Ou você responde... Não pode mentir. Eu quero verdade. Eu não. Não. Você promete? Prometo. Não. Não ficou mentir. Ele não tá assistindo esse vídeo? Quem? Ele. Não, ninguém. Então tá bom. Vai. Agora quem manda, sou eu? É, você perguntou. Não é ela, então. Tanto faz. Então, pode mandar. Vai. Inverte. Era eu pra perguntar pra você? Eu pergunto pra você. É, pode ser. Ela já te estranhou alguma vez? Tocou na ferida, hein? Na verdade, eu não sabia. É tipo assim... Tinha uma época... Que eu era safado. Não. Que eu saiba não, né? Ela não... Deixa eu ver. Eu acho que não. Bom. Que eu saiba não. Assim, na época que nós ficávamos só... Não sei se ela ficou com alguém. Ficou, mas... Não. Ah, pergunta pra você, não é pra mim? Não. Depois a gente vai conversar sobre isso. É verdade. Boa pergunta. Não, não, não. Nunca traiu, não, que eu saiba. Eu rodo. Vai. Vamos lá. É só nós dois mesmo, porque você nem faz... Ah, tá. Que legal. Meu Deus do céu. Vai. Eu pergunto pra Mayla? Não. Eu pergunto. Eu pergunto pra você. Ah, essa é a pergunta pra mim. Eu pergunto. Eu pergunto? Verdade ou desafio? Ah, eu tenho medo de coisa dela. Eu juro que eu tenho medo. É pesado. Vai. Verdade. Verdade? Não sei. Não sei o que eu te perguntar. Eu sei tudo da sua vida. Verdade ou desafio? Desafio! Por que você não quer verdade? Eu não quero nem ferrar, não. Por que? Por que não? Vai perguntar umas coisas chaves, indecentes aí. Eu não quero, não. Tô com um convidado especial aqui. Não quero passar vergonha e muito menos apanhar. Ah, então chega em casa nessa conversa. Tá bom. Não, tá. Eu desafio você correr pelado, Didi. Só de cueca. Pelado? Não, de cueca. Vai ser mandado embora. De cueca. Lá, não quero ir no corredor, até lá e voltar. Fechou. Isso aí a gente vai ver no final do vídeo. Então fica aí até... Nossa, de cueca, mano. Tipo, é. Então fica até o final do vídeo. Fechou? Vai até aí. Aí. Foi, foi. Aê, 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 aê. Vou dar uma corredor. Agora é de sua mãe aqui, que fica ciscando. Fortíssimo. Vamos lá. Oi? Oi, tudo bom? Pode ir lá. Você quer ver nada ou desafio? Ah, eu vou no desafio. Vou no desafio, porque é verdade que vai vir uns negócios. Essa menina, ela tussou o meu passado inteiro, hein? Então eu vou no desafio. Já precisou se ver uma pergunta lá dos anos 70? Você tá louco? Desafio, então, você fazer uma remédio pra ela romântica. Ah, muito bom. Não. Ó, a gente, não. Tchê, tchê, não. Tchê, tchê, não. Tchê, tchê, não. Gente, você que dó de ser humano. Tomou remédio hoje? Não, mas não faz muita. Muita gente pede isso aí, né? Bastante, só que, tipo, eu não sei se vai ser. Porque, tipo, é automático olhar pra cara da mala e zoar, né? Então vamos lá. Quero que todo mundo fala sangue. Se liga nessa rima que eu vou falar agora, eu vou falar pra tu. Amor, eu te amo. Mas o quê? Eu não tatuo, eu sei sangue. Sangue, sangue, sangue. Eu vou te dizendo, eu vou desenvolvendo. O seu sorriso é lindo. Olha só, vai vendo. Sangue, sangue. Ó, o seu sorriso é lindo, vai vendo. Sangue. Eu vou falando agora, nesse entanto, meu amor, eu te amo tanto. Nossa, que bosta. Cara, quando é pra fazer uma rima romântica você não consegue, porque você só consegue zoar. Ela riu, você pegou a ser agarrada? Você pegou? Você pegou a ser escarrada dela? Tá tão ruim. Vai dar aquele zumo. Tá tão ruim assim. Ela deu um... Ela trancou. Não, agora se fosse pra zoar, um. Não, ela não quer zoar, ela não quer zoar, ela não quer zoar, ela não quer zoar. Sangue, eu vou mandando rima pra você agora. Olha a cara dela, cheia de catapora ou de sessão, ok? Tá, corta. Deu. Você? Sim. Eu pergunto pra você. Verdade ou desafio? Verdade, desculpa galerinha, desculpa. Verdade ou desafio? Verdade. 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 Não sei se você escolheu esse desafio, você daria ferrada. Eu não sei. Tá. Na próxima eu quero muito desafio seu. Qual que é o lance da chapinha? É ver... É verdade, é verdade. Saberão, 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 saberão legal. É verdade que você, ó, você só usa chapinha porque seu cabelo fica parecendo a Maria Bethânia. Fala pra nós. Sonho meu. Ah, não, gente, vai virar apelido, meu Deus. Vai lá todo mundo, hashtag Maria Bethânia. Brincadeira, gente. Meu Deus, é verdade, pode ir. Não, mano. Não, é mentira, eu tenho cabelo liso assim mesmo. É natural, isso é natural. Natural. Natural assim, nem um pouco de alisante. Mano, é isso. Sonho meu. Nem um pouco, nunca. Imagina, chapinha. Tá bom. Nunca será. Vamos lá, para a próxima. Ela mentiu. Ela mentiu. Ela mentiu. Mas ela tá desculpa. Não pode mentir. Você tinha que falar. É, vamos lá. Não, gente, é. Então vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Como você mentiu, e todo mundo sabe disso, gente, ela mentiu. Porque a própria Maria, ela ficou que ela brinca na chapinha e ela parece uma Maria Bethânia. Então eu vou te dar um desafio. Na frente dos seus pais, eu desafio a você me dar um selinho na boca. Então eu falo, gente, não, eu tenho o cabelo enrolado, parece uma Maria Bethânia. Como assim, amor? Oi? Como assim? Por que você falou? Corta. Por que você pediu o beijo dela? Cortar. Para que cortar? Para a gente conversar. Por que você viu o que ela falou? Não, gente, então tá bom. Eu assumo, eu vou deixar o peixe. Por que você pediu o beijo dela, amor? Mas ela não quis, ela não quis dar. Você é tonto, Mara? Não, mas ela não quis dar, amor. Não, pode cortar, Nicolas. Vamos conversar um dia. Ela não quis dar, amor. De outro porquê? Olha o tamanho da menina, Mara. Mas é humor, amor. Mara, mas tu tem limite, eu acho, né? Vocês querem parar? Não, eu quero cortar, porque eu acho que ele passou dos limites. Eu acho que ele não precisa disso. A menina não ia aceitar. Você acha que ela ia aceitar? Eu não quero saber. Você acha que ela ia aceitar? Mesmo assim, Mara. E se ela aceita? Ah, Mara, você acha que a menina ia aceitar? Ah, mas a gente tá gravando, talvez, pelo profissionalismo, você é retardada. Você vai gravar um muro na sua boca? Você vai gravar um muro na sua boca? Tá ficando legal. Não, desnecessário você tem, né? Mara, ó. Não, desnecessário. Não, desnecessário é o cacete. Mano, ela não ia aceitar fazer o desafio do beijo. Não, eu acho que foi uma falta de respeito. Eu fiz isso pra ela confessar, amor. Não, eu acho que foi uma falta de respeito. Não, você vai apanhar, eu tô te avisando. Não precisa disso, mas eu não quero mais gravar. Ah, vai estragar a gravação, amor. Não, eu não quero mais gravar. Se você começar, eu vou te regaçar aqui na frente de todo mundo. Eu não quero mais gravar, chega. Pode cortar aí. Isso fica difícil, né? Não, eu não quero mais gravar com você, cara. Não quero. Não quero, eu acho que você faltou com respeito com a menina, pedindo ser limpa. Você me desculpa, Giovana. Vocês acharam desrespeitoso? Eu acho que foi uma falta de respeito da sua parte, você pediu um beijo com a menina. Eu só acho que você passou com a falta de respeito com a menina. Mas a parma? Não, depois a produção conversa com os pais dela ali, eu acho que você passou 12 minutos de pedir um beijo com a menina, você é louca. Mas ela não tinha aceitado, você é trouxa ou não? Ai, Mara, pelo amor, morro, caralho. Você é trouxa? Morro, caralho. Eu só fiz isso pra ela poder confessar. Essa luz aí, porque essa luz já tá foda. Vai. Você quer parar de gravar? Não, eu quero parar de gravar sim. Necessário. Não, não, você é necessário. Você fez pedir um beijo com a menina. Mano, era só pra ela confessar que ela usa chapinha. Mara, mesmo assim, Mara. Ela falaram que parece uma bebetana. Mara, brincadeira, tem limite. Brincadeira, tem limite. Chega. Chega, mano. Não, eu não quero gravar. Você tem que terminar a gravação, Mara. Eu não quero gravar. Chega, acabou. Foda-se também, mano. Foda-se. Acho necessário. Não, foi necessário. Se você, primeiro, se você tá com um problema, você achou isso ruim, você deveria ser profissional. Vou esperar acabar, na hora que o pessoal ir embora, a gente pegar, você vai conversar. Não, não, você vem com pé de beijo pra menina assim. Eu pedi só pra suar, cara. É um louco. Que humor, cacete. É um louco. Você acha que eu ia beijar a menina? Por mais que eu queira ir. Mas eu acho que você tem que ir. Olha os pais da menina ali, Mara. E de beijo na frente da câmera. Você é recarada? Mara, por mais que eu queria dar um serinho na menina, isso não quer dizer que... Você queria dar um serinho na menina? Toma por que eu na sua cara. Eu não quero mais gravar, viu? E você pode já ligar lá pra produção que eu quero ir embora. Trolei! 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 Não vai ter pesado, não vai! A cama vai quebrar! A cama vai quebrar! A câmera vai... Não, você que isso vai! Não, que gente! Não abraça, não. Tadinha. Você pode ver que ela abraçou só ele ou não quis abraçar você. Tadinha, olha aí a situação dela, mano. Olha aí. Ela tadinha. Chora, ela tadinha. Olha o teu braço aqui. Coitada, gente! Decidimos na hora aqui, eu tenho uns cochichados no ouvido da Mara, de fazer uma trollagem com ela. Coitada, mano. Vai no canal dela e fala lá, caiu no casal canalha. Tadinha, gente. Gente, esse foi o vídeo. A gente agradece de coração a vocês. Peço desculpa pra você, pros seus pais que eu vi. Dá uma água pra cá, pega uma água. Pega uma água pra ela lá. Ela tá matando você, então não vai lá. A outra começou a pular aqui na cama. Põe a câmera lá e tá fazendo assim. Não, eu não tenho câmera. Mano! Mano! Não, não, não. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu quero que vocês vão lá no canal dela se inscrever. Foi lá que veio pelo casal canalha. Lá tem uns vídeos muito da hora que eu tava vendo. Mano, muito bom os vídeos dela. Agora a gente tá fechando a parceria muito top. Vai ter mais vezes que a gente vai gravar junto, se Deus quiser. Lá tem um vídeo nosso junto, onde ela fez bastante perguntas que eu falei pra vocês no começo do vídeo. E agora, no final do vídeo, eu vou apagar aquele micão que a Mayla me desafiou. Então, galerinha, eu não vou apagar esse mico aqui nem ferrando, mano. Nem ferrando. Eu vou correr de cueca nos corredores do hotel. Eu vou descer no elevador. Suta uma feinha aí, eu tô de cueca. Ela vai ser mandada embora do hotel. Então, já que vocês querem ver uma dessa daí, vai tá no canal dela, junto com o vídeo, é isso? Você vai postar junto ou você vai postar separado? Não, vou colocar junto. Junto? Então, vai tá junto lá, com o vídeo que a gente tá junto com ela. No final do vídeo dela, vai tá lá o desafio de eu correndo de cueca no hotel. Que tipo de pessoa que perturbar, demente, correndo de cueca no hotel. Então, corre lá, deixa o like e vai ver eu correndo de cueca no hotel. Beijo, gente! Tamo junto, galera! Tamo junto, galera! Tchau, gente! Baixa aqui que eu tô no barco!